EZ 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 RECON CREM VIVEM A BOBA TU TEMPO PON O ANEL NA BO DEDE POPTECH SE QUE EM BOTIV FLOCA NA QUE EM BOTEM POGUM TE POFRECEB MA TA PROMETETE A TUA EM DRED MASH TU QUE QUALQUIRO DE NECA PASA LA BOVIDA SE MED GURL CEA BOVIDA NA E AMO NOVAI SEZ MUN PETRAJ NOU PLEASE, PLEASE DON'T CRY A NIGEN CAT MEREZ SE BOŚ LA DIMAţNOU KENGRIJU IOTRED NUNCA DAVA POPTECHORA NOU MIMA BUNOţ LA VESER MAIOR CERTEZAČC MUN TEM MIMA BUNOţ LA VESER MAIOR CERTEZAČC MUN TEM BEM VIVEM A MI CERTEZAČC MUN CERTEZAČC MUN CERTEZAČC MUN MAIOR CERTEZAČC MUN 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 CERTEZAČC MUN